E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Alex Alves Ateliê ArtLife Gratidão a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, interagindo aqui comigo Gente, muito obrigado mesmo de coração Continue assim e não se esqueça de já dar o like nesse vídeo Se inscrever se você não é inscrito e compartilhar Pra mais pessoas poderem conhecer o meu trabalho Que você é o nosso melhor e mais importante divulgador, tudo bem? Então, olha só o que eu trouxe hoje pra vocês Essa decopagem na tela, tá gente? Uma decopagem na tela, com papel de decopagem, super fácil de fazer E eu tenho certeza que você vai adorar Quer saber como foi que eu fiz isso? Então já assista até o final e vamos comigo, roda a vinheta! Então pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer uma decopagem Na tela, utilizando papel pra decopagem Então aqui eu tenho uma tela O tamanho dessa tela que eu estou utilizando é 20x30 Até pra aparecer aqui pra vocês verem 20x30, tá bom? Eu vou fazer uma decopagem utilizando esse papel aqui Papel pra decopagem Que nós temos agora pra vender, tá? Olha só Com essas flores silvestres Olha só que lindo esse papel Vou estar utilizando ele Vai estar aparecendo uma foto aqui, tá? Pra que você possa adquirir Nós temos mais três modelos novos de papel pra decopagem Tá bom? 3D by Mamico Então gente, pra fazer a decopagem Eu preciso primeiro fazer a preparação da minha tela, tá? Eu vou estar utilizando tinta acrílica ou PVA Pra pintar na tela normalmente, tá bom? Então eu vou utilizar aqui A minha tinta acrílica, verde oliva Pode também ser PVA A minha tinta PVA verde pistache E um pouco da minha tinta amarelo limão PVA Pode também ser acrílico, tá? Então eu vou colocar aqui nessa plaquinha Olha só Já coloquei aqui as tintas Vou utilizar um pincel de seda Tá? Que é o número 16 E vou fazer a pintura aqui da minha tela Eu gosto sempre, gente De começar a pintura desse lado Venho fazendo toda a pintura E termino aqui Criando diversos degradê com Essas tonalidades de tinta que eu tenho aqui, tá? Então eu vou começar primeiro com a verde oliva Pego aqui a tinta verde oliva Vou começar aqui Vou começar pintando, ó Tá? A tela é um tecido Então ela vai absorver a tinta Não tem problema Pintei aqui, né? Aí agora eu venho com o verde pistache Ó E vou pintando Vou subindo um pouco Pra cima do verde oliva Pra clarear ele um pouco Agora eu venho com o amarelo Ó Tá? Então você vem pressionando O pincel Porque como é uma tela Que é um tecido Esse tecido ele tá preparado com Como se fosse um impermeabilizante Então A gente tem que usar um pincel de seda Pra que ela penetre bem na trama Desse tecido aqui E possa fazer uma Uma pintura Mais uniforme Tá? Olha só Aqui eu já tô vendo que tá um pouco mais escuro Então eu pego mais Amarelo, limão E verde pistache E vou colocando aqui, ó Ó Vou pintando Então comecei daqui E vou Pintando Até chegar aqui também Gente Muito importante também Aqui nas laterais Você pintar Segundo o degradê de cores Que você utilizou aqui em cima, tá? Então aqui eu venho, ó Posso pegar aqui nas tintas Um pouco de verde pistache Verde oliva Ó E venho fazendo isso aqui, ó Pintando também Aqui nas laterais todinha Da minha tela Olha só Tá? Fiz toda a pintura aqui Agora eu vou acelerar essa secagem Com o secador O soprador Tá bom? Acelera essa secagem Apenas uma única de mão Já tá o suficiente A não ser Se você não Por acaso não gostou da cor Você pode incrementar Mais outra cor Por cima Enquanto a tintela tá um pouco fresca Pra fazer uma mescla E chegar na tonalidade que você quer Mas geralmente Utilizando essas três cores Com certeza Qualquer papel que você for fazer A decupagem Vai combinar Porque as cores Que a mamica utiliza Pra fazer as pinturas dela Ó Minha tela já tá seca Toda secinha aqui, tá? Vou fazer agora Vou reservar Vou colocar aqui de lado E vou fazer a preparação, gente Do meu papel, tá? Então A preparação do papel Eu já expliquei aqui Em vários vídeos meus Né? Você pode molhar o papel Num paninho Com pincel Pode mergulhar Num recipiente com água Pode borrifar Com um borrifador com água Então esses são os procedimentos Que eu já ensinei aqui no canal Que você vai poder fazer Pra deixar Pra fazer a preparação Do seu papel Pra fazer a decupagem Tanto na tela Quanto no vidro Ou no MDF Aí você deve estar perguntando Alex Por que eu tenho que molhar O papel E não posso colar ele Com a cola gel assim seco Ele rígido Gente Quando um papel Aquele tá praticamente Né? O papel ele é preparado Com verniz Camadas trans Brilhantes Assim Igual vocês podem ver aí Tá? E se você colar Ele seco O que vai acontecer A umidade da cola A umidade do qualquer Colante que você for Colocar aqui atrás Pra fixar na peça Vai deixar com que o papel Ele enrugue Vai ficar cheio de bolha Então gente Você vai ganhar Uma qualidade De tal decupagem Se você fizer Essa preparação De molhar o papel Tá bom? Olha só Aqui tá meu velho Paninho Que eu uso sempre Pra fazer essa preparação Do papel Molhei de um lado Né? Molhei de outro Setei Tá? Ele tá maleável Por ele não tá encharcado Não tá pingando de água Isso é muito importante Agora pra fazer a aplicação Eu vou estar utilizando Cola gel Pra decupagem Vou utilizar essa cola Aqui Que é uma cola Que já é preparada Pra fazer essa aplicação Tá? Cola branca Outras colas Eu não aconselho Vocês a utilizarem Porque as vezes Pode ser muito grossa Ou contendo muita água E não vai ficar legal Já usa uma cola Que você vai ter certeza Que vai dar uma boa Aderência no papel Aqui na tela Tá? Então vou utilizar Um pincel de seda É muito importante O pincel de seda De cabo amarelo Pra esticar bem A cola E a gente fazer A aplicação Tá? Eu vou começar Primeiro com essa figura Do meio Vou passar cola Aqui ó Coloco cola aqui No meio Eu sempre começo Do centro Pras extremidades Tá? Porque aí Eu posso até esquecer De colocar cola Aqui no meio E uma vez que colou Se eu for tirar Vai rasgar Então coloco No meio E vou esticando Nas pontas Se faltar algum Um pouco de cola Tem como você fazer Colocar um pouquinho Mas no meio Do papel Não vai ter como Se faltar Se for tirar Vai acabar rasgando Tá? Então ó Do centro pra fora Estica bem a cola Tá? Vem com o papel Coloca a minha tela E vou colocar aqui no meio Ó Tá? Vamos pra cá Vou alisando Do centro Pra fora Tá? Aí vem Com o plástico E vou fazendo isso aqui Como a tela Ela tem esse movimento Porque é um tecido Eu faço assim Com essa mão Eu coloco aqui embaixo E com o plástico Eu vou apertando Ó Você pode até utilizar Um paninho Um guardanapo As películas Ó Eu vou apertando Do centro pra fora Se tiver alguma bolha Ela vai saindo Tá? Olha só Crudou legal E vou fazer a mesma coisa Com as outras figuras Agora eu vou fazer Os complementos De pintura Na minha tela Utilizando essas tintas Que eu coloquei aqui Eu vou utilizar também Tintas que eu usei No fundo né Como o verde pistache O verde oliva Amarelo limão O marrom escuro E um pouco Da minha tinta branca Eu tô utilizando aqui gente Só a tinta verde Oliva Acrílica O resto é PVA Pode ser tudo acrílico Ou tudo PVA Tranquilo Tá? Ó Vou começar também Agora fazendo os complementos De pintura Aqui Na Nessa flor central Vou dar um destaque De um sombreado Aqui nessa flor central Vou pegar um pincel Chanfrado Que eu tô Utilizando o número 12 Tá? Coloco meu paninho aqui Vou umedecer Meu pincel chanfrado Aqui na água Umedeço Tiro o excesso de água Vou pegar aqui Na ponta Tinta verde oliva E marrom escuro Vou dar uma trabalhadazinha aqui E aqui em volta Dessa figura central Maior Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer uma sombra Eu vou criar uma sombra Tá? Lembrando que Como o meu pincel Ele tá com água Então a sombra Eu suavizo bastante Ó Pra ela não ficar tão marcada Pra ela criar um degradê Assim Bem suave Ó Tá? Lá em volta De toda a decoupagem Isso é É bom gente Vocês fazerem Porque Isso realça a flor E não deixa aquela pintura Muito chapada No fundo Né? Olha só Como vai ficar Como tá ficando Tá? Fiz esse fundo aqui Vou fazer isso em volta De toda essa flor E desse arranjo Laterais também Aí gente Agora eu peguei um pincel Esse aqui é um pincel Pituar Número 0 Com um pouco da minha tinta Marrom escuro E também verde oliva Eu fiz aqui ó Tirei o excesso aqui Tirei o excesso também No paninho E aí eu venho fazendo Isso aqui ó Fazendo como se fosse Tipo uma sombra Não só nessas figuras aqui Como em volta Da moldura Aqui da minha tela Tá? Ó Bem de leve Eu quero dar só uma manchadinha Depois que eu fiz isso aqui Aí agora eu venho Com o meu pincel chanfrado Aqui é o número 14 agora 427 Tá? Da conta Umideço o pincel Enxugo aqui ó Tiro o excesso Vou pegar aqui Tripla carga São três cargas de tinta Que eu vou utilizar no pincel Vou pegar o verde pistache Verde oliva Amarelo limão E do lado do verde oliva Vou pegar um pouco do branco Então vou pegar Nesse caso seria Quatro cargas de tinta, né? Então eu venho aqui ó Vou matizar Matizo Vou pegar mais um pouco do amarelo limão E um pouco do branco Pra que as folhas sejam realçadas aqui Nesse fundo Tá? Então Deixa eu colocar pra cá Vou puxar umas folhas Aqui na minha decopagem Pincel de pé Pincel de pé Eu venho Pressiono E puxo Olha só Tá? Se a minha folha Ela ser um pouco Um pouco mais Ainda escura Então eu vou Clarear mais ela Pego verde pistache E amarelo limão Só as duas cargas agora Verde pistache Amarelo limão A gente fica melhor Eu vou colocar um pouco Um do branco Do lado do amarelo limão Fiz isso Eu vou fazer a mesma coisa Pincel de pé Eu pressiono E puxo Bem clarinho Essa cor também E aí gente A decopagem é isso Você vai adequando As cores De acordo com O desenho A figura na qual você está Trabalhando Pra fazer a decopagem Coloquei mais um pouco De verde aqui Vou puxar umas folhas aqui Também Pra cá Sempre matizando O pincel Pra recarregar A tinta Verde Amarelo limão Esse lado aqui Também está Meio vazio Então eu vou Aproveitar Vou puxar Umas folhas Pra cá Olha só Tá? Depois que eu fiz isso Aí agora eu venho Com o pincel Eu vou dando Batidinhos Pegando aqui Nas cores Que eu fiz As folhas Vou dando Batidinho Aqui Esse batidinho Aqui Vou pegar um pouco Mais do verde Pistache Pra cá Colocar um pouco De amarelo Limão Nas pontas Aqui Do batidinho Onde eu fiz Também Um pouquinho Esse lado Tá? E também Eu vou fazer Se você quiser Você pode Com o pincel Chafurado Menor Puxar Algumas folhas Daqui Aqui mesmo Nessas flores Laterais Como já Tá bem Complementada Essa do meio Eu vou Fazer Alguns batidinhos Aqui Nela Nas folhas Alguns batidinhos Assim Posso colocar Mais um pouco De verde Mais escuro Agora Com esse Pincel Aquifilete Número 0422 Eu venho Aqui Eu posso Sempre dar Uma Diluída Na tinta Marrom Escuro Vou misturar Com Um pouco Da minha Tinta Verde Oliva Marrom Escuro Misturo Sempre a tinta Um pouco Diluída Você consegue Fazer traços Mais precisos Tira o excesso De água Aqui E aonde eu fiz Os batidinhos Aqui Tanto da minha figura Maior Quanto das laterais Eu vou puxar Os galhos Vem Puxo Os galhos Olha só Fiz os galhos Com o marrom Eu expliquei Para vocês Agora eu vou pegar Nesse pincel Aqui Número 10 4 2 4 Pincelzinho Chato Reto Tá Na minha tinta Branca E aí Eu vou escolher Alguns lugares Aqui Para fazer Tipo As florzinhas Brancas Aqueles meus olhos Vou escolher Vou escolher Esse lado Aqui Que é o lado Que está Com os batidinhos E vou fazer Faço uma pétala 2 3 4 Aqui Mesclou um pouco Mas vocês podem Deixar até mesmo Secar Na tinta Uma pétala 2 2 3 4 5 Vou fazer Desse lado Também E os meus olhos Tá Então Aqui No cantinho Do pincel Eu pego Na tinta Branca Fazer De pertinho Para que vocês Verem Faço uma pétala 2 3 4 5 E meus olhos Agora eu venho Com a minha tinta Amarelo Limão No pincel E vou colocando Aqui No meio Da florzinha Que eu fiz Com o branco Amarelo Limão Se você não tiver Amarelo Limão Você pode Fazer Também Com amarelo Ouro Amarelo Cadmo Também Vocês podem Estar fazendo Olha só Pessoal Como ficou Que lindo E a nossa peça Está pronta Você vai deixar Secar A tinta relevo Os comprimentos De pintura E você vai utilizar O venise acrílico Brilhante Passa com pincel Passa com rolinho Ah Alex Não gosta do venise acrílico Brilhante Você pode também Estar utilizando Um venise spray Tá Vai proteger Muito bem A sua tela O papel As pinturas Tá Para que você possa Fazer Uma Boa limpeza Pode estar Utilizando Também Tem pessoas Que gostam Muito De brilho Mas aí Você pode Estar utilizando Também Uma ou duas Demons De venise spray Brilhante Ou venise acrílico Também Para dar aquele brilho Bem acentuado Tá bom Quem gosta Quem gosta de venise Esforço Também pode estar Aplicando Tranquilo Tá Então Espero que vocês Tenham gostado Dar o like Se inscreve no canal Aqui embaixo Se você não é inscrito Curte Comente Compartilha E Coloque aqui nos comentários O que você faria Com essa peça Aí na sua casa Onde é que você Colocaria Para enfeitar Qual o lugar Da sua casa Então coloca aqui nos comentários Tá bom Um super abraço A todos Até o próximo vídeo E Tchau